E nada como um tempo após, um contratempo pro meu coração E não vale a pena ficar, apenas ficar Chorando, resbungando, até quando não não E como já dizia Jorge Maravilha, prende razão Mas vale uma filha na mão, do que dois pais voando Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do tengo, do mengo, do mingo e de cócega Ela pega e me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me rosca Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta E nada como um dia após, um outro dia Pro meu coração E não vale a pena ficar, apenas ficar Chorando, resbungando, até quando não 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 E como já dizia Jorge Maravilha, prende razão Mas vale uma filha na mão, do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do tengo, do mengo, do mingo e de cócega Ela pega e me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me rosca Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Mais vale uma filha na mão, do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do tengo, do mengo, do mingo e de cócega Ela pega e me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me rosca Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta